Olá meninas, olé meninas, olé meninas, olé meninas, zoei o vídeozinho do Tio Lima, não achei, mas achei, já tinha, tá vindo atrás, zoei, vamos aí, para dar mais um rolezinho, não, gostoso, vamos brincar um pouco, vamos ver como está aqui, limpo, leve e solto, limpo, leve e solto, segunda marcha, curta o atalho, ah ah que bosta com esse vídeo ahahahahahah carro na frente é foda mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, feedzinho rápido, tá bom, mostrei a força da 675, é nóis, fui, é nóis, é nóis, fui ah 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 Obrigado.